Com imenso prazer tenho ao meu lado a doutora Viviane Mourão, uma das mais renomadas e conceituadas psicólogas do nosso estado, que na noite de hoje, juntamente com o seu marido, o Romeu Arnaldo, entregam esse novo espaço, essa clínica fantástica, aqui no edifício Euroville Office Premium, para que a nossa cidade possa contar com uma infraestrutura física e profissional de primeiríssimo mundo. E vai falar pra gente, né Viviane, Que prazer, vocês devem estar sentindo, que alegria intensa, né? Poder oferecer a todos os pacientes um espaço tão completo, tão acolhedor, tão aconchegante como esse, não? Nessa noite estamos todos felizes por uma etapa vencida, a Bragmed vem com tudo 2018, pro melhor conforto para os nossos pacientes, amigos, familiares, que o Euroville Office Premium nos recebeu com muita honra, alegria, e hoje, sem palavras e tanta felicidade que nós estamos sentindo. Bom, você atua em uma área muito importante, que é a psicologia, né? Você vai acolher e tratar muitas vezes de problemas que afetam a vida, não de um indivíduo, de toda uma família, né? Como é isso pra você? Como estão hoje os tratamentos? E o que vem de novo pra atender nessa área, Viviane? Eu atuo nessa área da psicologia comportamental, a minha área é exclusiva com crianças e adolescentes, já atuo no Hospital da Santa Casa, na Paite Clínica, dentro do ambulatório, e agora, a partir de 2018, vou estar, além da Santa Casa, aqui no nosso novo espaço, que a Bragmed acabou de inaugurar, e vamos, agora a minha pós, no sentido de 2018, será com crianças autistas. Pretendo trabalhar com isso. Nossa, uma criança autista, isso é algo fundamental de nós falarmos um pouco, principalmente as amigas, os amigos, a quem tem um filho autista, uma filha autista, né? Como detectar isso, como poder visualizar pela primeira vez, se aperceber de que tem um filho ou uma filha autista. Como é isso? O que devem os pais observar nesse sentido, Viviane? A criança que não socializa, a criança que não interage com os amigos, é bom já levar no pediatra, quanto antes detectar o autismo, melhor. E hoje nós temos muitos recursos pra isso. O método ABBA é excelente, e Bragança tem profissionais pra isso. Tanto na área fonoaudiologia, na área de neurologia, na área da psicologia, da terapia ocupacional. Então, é um mercado que eu pretendo, o ano que vem, se Deus quiser, começar a pós-graduação com crianças com autismo. Conte uma coisa pra gente. O autismo, ele tem uma idade determinada para atingir um paciente? Ou não? Isso é hereditário? Isso é congênito? Como é que se processa isso, Viviane? Não, não tem. E nós temos, a criança autista, tem o autismo leve, o moderado e o severo. Então, não tem a idade, tem alguns casos que é por genética, mas ainda a medicina está com interrogação com isso. Por exemplo, um jovem de 15, 16, 17, 18 anos, pode vir a ser... Que até agora, você se apresentou como normal. Pode vir a ser autista? Sim. Pode. Talvez o diagnóstico dele esteja errado e com 15, o diagnóstico certo chegou. E muitas vezes é difícil até detectar, algumas pessoas falam que é déficit de atenção, que é hiperatividade, que é outra situação. Pra chegar no autismo, é muito difícil. A família, muitas vezes, não recebe essa criança com autismo. Ela prefere outros diagnósticos, mas se for detectado, quanto antes, melhor será para o ser humano. Então, tá aí, qualquer coisa, a Bragmed está aqui, pronta de novas, amplas e modernas instalações de profissionais altamente capacitados em todas as áreas para atendê-la e atendê-lo, bem como a toda a sua família. E a partir de agora, você amiga, você amigo, nossos convidados de honra acompanharem conosco todas as autoridades, personalidades, amigos e familiares que se fizeram presente nessa grande noite onde o querido amigo Romeu e a Viviane entregam à nossa cidade um novo espaço, um espaço profissional, um espaço pra você.